Mas eu disse-lhe que ele não estava chateado, porque eu perguntei-lhe ontem aqui no quarto, antes de tu ires passá-lo. E ele disse assim, tu és bipolar, tu não és normal. E ele assim, por acaso, ele disseram que eu subi e pularam. E eu assim, foi à toa, tipo, eu não consigo perceber. Mas eu vi logo, eu vi logo que ele, tipo, pode não estar, tipo, comandado a falar. E quando é assim, tipo, tu percebes que a pessoa está assim, tipo, cargas. Mas porquê comigo? O que é que eu lhe fiz? É isso que eu não entendo. Por causa da situação em si, ele com o Dalla também, tipo, ao início não estava, tipo, a falar muito bem. Foi com a situação em si. E aí, eu acho que foi com a discussão toda e com vocês ambos terem agido mal. E depois eu assim, então... Claro, eu não acho que ele tivesse, tipo... Eu assim, não, porquê que não vinhas-te a falar comigo? E eu assim, eu ia falar contigo, tu é que mudaste postura comigo. E eu é que tinha aqui que falar, então se tu percebesse que eu tinha mudado postura, parece que eu é que ainda posso falar com ele. Falar com ele? Não. Tipo, imagina, eu filho, eu sou espelho do que são para mim. Tipo, ele assim, ah, isso é criança, isso. E eu assim, não, não é criança, isso. Não é criança, isso? Agora, se tu mudas a tua postura, eu vou fazer igual. Se não há justificação... Eu já sabia que ele, tipo, estava na boa. Porque vi-lhe pela cara dele, eu assim, então agora eu vou chamar-lhe e ela vai dormir. E ele, claro que ela vai dormir aqui. Ele, isso, claro que ela vai dormir aqui. Por isso aí, depois a Laura também foi ter contigo para te ir buscar e tudo. Porque ele estava na boa. Ele é bipolar, meu, não é normal. E tu, quando é assim, não podes, tipo, pôr-te no teu canto e, tipo, mostraste a teada. É tipo, imagina, tu a fazeres isso, só perdes a razão. Se tu fazes ficar chateada, fica plena. Fica chateada por dentro, mas plena. Fiz que, tipo, não se passa nada. Tipo, ok, imagina, estava chateada. Ele vinha para aqui e tu dormias na boa. É que eu nem sequer percebi, por exemplo, porque quando, porque tu já tinhas saído. E eu estava a dizer, o Isa vai, vai dormir. E ela estava, não, mas acho que a Maria não vai querer dormir. E eu, ah, o quê? Foi ela que eu queria. Ela, assim, eles já falaram, eles estão, eles estão bem. Eles falam bem. Eu estava, ah, o quê? Porque é que ela, a minha, está chateada com ninguém. Mas depois descobri que está. Percebeste, já. Que eu não apanhei nada disso. Tipo, para mim, estava tudo bem, tudo normal, tudo. Mas ela estava estranha, eu não conseguia entender. Ah, quando for assim, imagina, isto aqui também tu começas a ter, tipo, atitudes que nem... Eu já estava a pirar quando o Rafa disse que eu me levantei a meio da noite para ir ao outro lado, fazer não sei o quê. Mas depois percebi que ele tinha percebido mal. Tu aqui começas, tipo, a juntar as cenas e começas, tipo, a flipar se tu lidas muito com uma situação. Tipo, se vais ligar muito, imagina que ele está chateado. Bates, tipo, que ele está chateado, está chateado, está chateado. Tu começas, tipo, a pirar. Tipo, caga só. Se mostrar que está chateado, tipo, passa. Tipo, eu ontem. Não curti daquilo que o Domingos disse. Mas que tu é só um... Mas imagina, mas... Não, ao jantar, aquilo de não dar comer para todos e não sei o quê, tipo, que devemos pertencer todos. Eu ontem, tipo, não me vejo nada bem, tipo, o que ele disse, estás a ver? Tipo, acho que foi boa e rude. Mas depois falei com ele, estás a ver? Porque, tipo, tu não podes estar, tipo, muito tempo chateada. Claro que vai haver coisas que as pessoas digam que tu não gostes. Ou, tipo, não falarem, não sei o quê. Mas mesmo assim, tipo, fala na boa. Tipo, estás com consciência tranquila. Não digas-te nada. Falas na boa. Mas é que eu sou boa assim, tipo, quando alguém faz alguma cena. De imagina, uma pessoa muda de postura comigo e não me justifica, ou não vem falar comigo. É tal igual que me ensina a doutá-la. Eu fecho-me logo, tipo, fecho-me logo. Mas era o que eu estava a dizer ontem, depois disso prejudicado a ti, quando tu ficaste chateada. Se eu tivesse esplena, era uma coisa. Mas agora tu é que estás a perder, porque ele está na inocência, na ilusão, até já está tudo bem. Eu tenho boa dificuldade em, quando sinto que uma pessoa está esquisita comigo, não sei o quê, de ser, entre aspas, não é falsa, mas, tipo, ignorar esse facto e agir na boa. Eu sou boa e transparente. Eu tenho boa dificuldade. Eu tenho que perceber o ex-cenas na minha cabeça. Mas imagina, tipo, se na tua cabeça tu não fizeste nada, tu continuas a falar com a pessoa. Se a pessoa não quiser falar contigo, tipo, ok, não falas durante uns tempos, mas depois passado para aí, o tempo que tu achas, voltas e fala com ela. Não ficas, tipo, o que aconteceu ontem no quarto. Iis para a sala. Iis longe na sala. Percebes? Tu iis para a sala e ele ficou bem, tipo, mas está, tipo, amada, porquê? Porquê que ela está tão amada? Por isso é que nós depois fomos ter contigo. Foi a Lara, depois fui eu, porque não fazia sentido. Deve ser bem, tipo, namo-nos todos, tipo, pá, neste momento eu acho que as pessoas todas falam umas com as outras, mamãe. Não deve ser bem ele. Por isso é que eu estranhei. Da forma como ele é, eu estranhei a ver a atitude dele comigo, porque não foi muito normal. E depois fiquei a bater nisso. Olha, eu já sabia que ele, tipo, não estava chateado. Porque é tipo dele, estás a ver? Eu reparei que ele ficou chateado com a situação em si. E se calhar ele não falar contigo ou com o Dalda, tipo, ao início, era normal. Para ele, estás a ver? Porque estava ainda, tipo, a refletir, tipo, por causa da discussão que foi tudo desnecessário. Que ele foi lá para fora. Mas isso ia de passar. Como é óbvio, tu não podes ficar chateada com ninguém aqui há muito tempo. Só perdes, se fizeres isso. Só perdes. Não dá para ficar chateada. Porque tu vais champer a pessoa, tu vais, tipo, e vais quitar-te num canto e a pessoa no outro. Não. Não dá. Não dá. Era o Dalda. Tipo, não dá. Não dá, se eu ficar chateada. Pá, o Dalda.